A sensação é similar à de um salto de paraquedas, mas a aventura é dentro de um centro comercial de Paris. Os participantes flutuam em um túnel de vento. A estrutura tem 14 metros de altura e diâmetro de 4,30 metros. Extraordinário subir e descer dessa forma não é algo que se faça todos os dias. É um esporte de verdade, mas você não precisa ser um atleta para começar. Seus músculos vão doer no começo, mas você pode aproveitar. Paraquedistas aproveitam os túneis de vento para treinar habilidades. A prática também criou um novo gênero de esporte, o body flight. A modalidade já possui cursos, competições e uma associação internacional. Aum. Aos. 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 O que é isso?